Imigrantes refugiados, eles vêm da África, do Oriente Médio e até de países vizinhos da América Latina. Chegam sem recursos e sem dominar o nosso idioma. E trazem na bagagem terríveis lembranças de violência e perseguição. São os refugiados de guerra acolhidos pelo governo brasileiro. Aqui eles têm que se adaptar a uma nova cultura longe de suas raízes. E em comum, mantém o desejo de um dia poder retornar para a terra natal. Chegar até esta porta no centro de São Paulo não foi fácil para esta família. Eles saíram de Bagdá fugindo da morte. São parte dos dois milhões de pessoas que deixaram o Iraque por causa da guerra. O Brasil foi o único país que disse sim para a Salua, que teve o marido assassinado. Muito difícil para nós, fora do nosso país, fora de família. Depois de você escutar uma notícia ruim, isso é muito forte. Mustafa, irmão de Salua, chegou a apenas três meses ao Brasil. Viúvo, ele disse que fugiu do Iraque para salvar os três filhos. Apesar da violência na terra natal, Salua sonha em voltar. Eu gosto do Brasil muito, já aprendi português, já trabalho, tenho muitos amigos brasileiros, brasileiros. Fala para eles, quando eu morrendo dentro do Brasil, por favor, manda para mim, perto para mim, o marido lá. Nas mãos, o nervosismo com o celular. A filha de 20 anos, que continua na África, pode ligar a qualquer momento. Minata é refugiada da costa do Marfim. Fugiu de uma guerra que deixou mais de 1.500 mortos. Deixou para trás casa, carro e salão de beleza. No Brasil, há dois anos, ela sofre com a saudade e o desemprego. Para o brasileiro mesmo, é difícil para conseguir emprego. É muito difícil. Para o nosso refugiado, não é fácil também. Você não sabe falar a língua daqui, tem que pagar aluguel, conta de luz, comida, ajudar meu marido com transporte, procurar serviço. Não é fácil, não é fácil. O sotaque francês já quase desapareceu em Larissa. A caçula de 12 anos, que fugiu com a mãe para o Brasil. Ela sente falta da irmã e do respeito dos colegas em sala de aula. Eles falam que só tem mato lá na costa do Marfim, que eu sou macaco, tudo isso. Essas coisas, eu me sinto revoltada. Aqui eles não respeitam o professor. Ele é muito diferente, porque eles respeitam o professor. Essas são histórias de saudade e alívio. Gente que deixou para trás uma vida inteira, para fugir de guerras e perseguições. Ao todo, o Brasil tem 4 mil refugiados de 69 países diferentes, segundo informações da ONU. Mas esse número pode ser até 4 vezes maior. A previsão de que há entre 14 e 17 mil colombianos na Amazônia, que em função do conflito, estão se estabelecendo nessa região. E houve a percepção também que comunidades fronteiriças e comunidades indígenas, que circulavam livremente entre as três fronteiras, estão se fixando na área brasileira. Apesar do aumento na presença de colombianos no mapa dos refugiados, a África encabeça a lista. 78% dos refugiados recebidos aqui vem de Angola, onde a guerra civil acabou há pouco tempo. Apesar das diferenças culturais, o Brasil também é uma esperança para os povos do Oriente Médio. Até o fim do ano, 100 refugiados palestinos devem se mudar para o Paraná e interior de São Paulo. O Brasil é um país muito solidário, que foi formado por migrantes, por pessoas que precisavam recomeçar a vida. E que isso, essa acolhida dos refugiados, na verdade, é uma continuação dessa prática solidária e humanista que o país tem.